VG e Alex pegando fogo. E bota o carvão, é um em cima ou embaixo, é? Eu tô vendo isso aqui, essa grelha aqui em cima, porque eu tô entendendo que o carvão vai aqui, pra dar uma... É, deve ser isso. Não tá acendendo, senão. Porra, mas não tá pegando, que merda. Calma, homem. Se aveste, não. Você sabe que calma não é uma qualidade que eu tenho, né? Aposto que tem que ter, a prenda nem eu, mas tem que ter. Como eu gosto de carne mal passada... Cadê uma enzima lá? Eu gosto de ir ao ponto, né? Uhum. Vixe, aí tá crua. Isso aqui já tá mais do que ao ponto. Isso aqui tá ao ponto pra bem. Aí eu já me passei. Eu gosto de assistir programa de culinária, todos. Pra prender. Eu não gosto de fazer nada mal feito, nada. E se for mal feito, e eu perceber que eu não tenho jeito pra queira, eu paro. Eu não faço. Ah, pois se aprume, viu? Hum? Se aprume, se concentre. Pra quê? Reze muito. Peça a Jesus pra lhe avisar. Mas pra quê? Pra conseguir o quê? Fazer tudo bem feito. E o que tem que virar, rapaz? Eu não tenho que pedir porra de adeus nenhum, não. Peça a você. Vai se virar, rapaz. Pode cuidar da sua vida. Aí, calma. Não é assim, não. Pedir adeus, eu não peço adeus. Eu agradeço a Deus. A gente pede adeus força. Não, não pede, não. Não peça, não. Agradeça. Não peça nada. Você não tem direito a pedir nada. É muito sofrido isso que você falou, assim. Não. Às vezes é bom saber pedir. Não. A gente tá aqui por algum motivo... Ó, primeiro exemplo de humildade. Humildade. É pedir. Não, é agradecer. Não. Desculpa. É pedir. O agradecimento... Pra que a gente não tenha conversa de circo. Sim. O agradecer... Posso terminar a minha fala? Por favor. O agradecimento é super válido e é... Tem que ter. Mas a humildade é pedir. Não é que você vai chegar pra uma pessoa que tá morrendo de fome e dizer assim, eu quero agradecer. Só. Quero lhe agradecer. Por você ser rica e eu ser pobre. Não. Tem que dizer assim, eu quero pedir a você um prato de comida. Então... Peraí. Você tá falando duas coisas muito distintas. Não. É a mesma coisa. Humildade é pedir. Posso discordar? Claro. Deve. Inclusive. Posso trazer um contraponto diferente ao que você tá falando? Pode. Pode, claro. Eu acredito em reencarnação. Sim. Então eu acho que o que a gente tá vivendo aqui é uma fraçãozinha de uma vida inteira. Eu não aceito que um Deus, que eu considero um pai... Ahn. Fazer isso com um filho. Mas não é Deus que faz isso. Quem faz isso é o homem. Se eu terminar no raciocínio, a gente não termina a conversa. Termina. Na minha concepção, na minha concepção, isso que está acontecendo com aquela pessoa tem que ser uma reencarnação, tem que ser algo que aconteceu no passado, em outra vida, pra nessa estar acontecendo, metaforicamente, essa privação. Pronto. Então, eu posso te abrir um pouco a cabeça? Não. Você não me ouviu. Você pode falar o que você quiser. Você não me ouviu e você quer falar o que você quer. Não, eu ouvi. Você quer que eu repita seu discurso todo?